O Bitello, certamente o futuro dele é na Europa, pela bola que ele joga, pela dedicação, com licença, que eu vou me servir uma aguinha aqui, pela dedicação que ele tem, um baita de um guri, gente finíssima, trabalhador, ele vem de fato com essa dor na coxa há horas, pau ferro, não tira o pé, se descansa ele ali nos treinamentos, e não tem ruim, não tem ruim. Plano ideal, que eu gostaria, se fosse possível, sonho, é vende o Bitello no meio do ano e entrega ele no final. Sonho em julho do ano que vem. Porque daria um respiro financeiro para o Grêmio, que é importante, e nós não perdemos, ou não perderíamos a qualidade dele. Não tem nada concreto, não tem sinalização, sondagem no futebol é algo comum, mas o negócio, certamente, se vier no futuro a ser efetivado, ele vai ter atendido ao que o Grêmio pensa como uma boa situação financeira para o clube, e também vai atender aos interesses dos jogadores.